E pra vocês todos, é poesia Recordações, é de Domingos Larges. Sandra, não tem nada. Todas as vezes que eu me lembro, que ponho triste a chorar, foi no mês, um florido de setembro, quando se saudava a primavera no ar. Jardim, rosas e seus perfumes, a noite, assentada em seu ideal, as estrelas, salpicavam seus lumes, colorindo mais ainda o meu quintal. O céu, vestiu-se de azul abelutado. Aí o gaudiu da terra, mostrava tudo. Routas no quarto esparramadas, e as luzes se aparentam apagar. O frio e o cheiro de inverno se despediam, depois de cumprida sua árida missão. Os passarinhos, nessa noite, dormiam, e a lua marcante estava de prontidão. Por meio, nesse quadro de romance antigo, sorrir, novamente, dividir o céu contigo. Caralho demais, nas nuvens, tu tinhas ido, deixando o seu perfume no céu perdido. Pois sim, num dia feio dado, setembro, mas tanto tempo, que o rosto já me lembra. Sei sim, o céu, preguiçoso, dormia no quintal, estrelas, luzes, foi uma noite cruel e fatal.